Música Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos Sobre este povo que se chama Ponteu Dá-nos teu amor, dá-nos a força Pra que dentro as mãos não venham a nos desviar Que a glória seja dada a ti Pelo que tens feito, pelo que tens sido Pelo que parar sem nós Temos visto a paz, temos visto as bênçãos Sendo deste povo transformado em povo teu Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força Pra que gerações teu nome possam encontrar E assim nós damos glória a ti Pelo que tens feito, pelo que tens sido Pelo que parar em nós E a glória seja dada a ti Pelo que tens feito, pelo que tens sido Pelo que parar em nós Pelo que tens sido Pelo que tens sido Pelo que tens sido Pelo que tensstring ganhado em nós Legenda Adriana Zanotto